Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês qual é o salário de William Bonner no Jornal Nacional. Ah, vai ter muita gente que vai vir aqui comentar. Eu sei que tem aquelas pessoas que vêm comentar e vão falar Ah, mas eu não quero saber qual é o salário do Silvio Santos, que isso me interessa. Se ele é uma pessoa pública, as pessoas têm interesse em saber. Então, por isso que eu conto. E se a pessoa veio aqui assistir o vídeo, é porque ela quer saber, né, bebê? Então é isso, né, bebê? Mas vamos ao que interessa. Quanto William Bonner ganha no Jornal Nacional? Ele ganha cerca de 700 mil reais. É muito dinheiro, né, gente? Mas por quê? O William Bonner, pouca gente sabe, além de apresentar o Jornal Nacional, ele exerce outra função, que é a de editor-chefe. Ou seja, ele é chefe lá dentro, entendeu? Ele trabalha como outro funcionário qualquer, porém ele apresenta o Jornal Nacional. Então esse valor de 700 mil reais está incluso as duas funções dele. Ele não chega lá às 8 horas da noite, quando é 8 e meia, começa a apresentar o Jornal. Não, ele chega por volta de período da manhã, fica o dia todo, só vai embora depois que acaba o Jornal Nacional. Então ele trabalha duro, escolhe as matérias que vai entrar, o que não deve. Ele comanda uma equipe, né, então ele comanda uma equipe, ele é chefe, gente. Então ele ganha cerca de 700 mil reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro, né? Os padrões de vida, se comparando com o salário das pessoas, digamos assim, que exerce uma profissão não artística, né, é muito dinheiro. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje, do assunto aí, do salário dele. Acha muito? Acha pouco? Deixa seu comentário que eu quero saber, tá bom? Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Quero lembrá-los que o meu Instagram, se que está na tela, arroba andreaponte, sigam lá, acessem o nosso site, colunadatv.com, curtam a página do Coluna da TV no Facebook, porque todo dia tem informações novas todos os dias para vocês. Então se inscreva, ativa o sininho, não deixa de dar o seu like, porque todos os dias tem vídeos novos. E eu vou voltar aqui daqui a pouco, em outro vídeo, contando quanto ganha a Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, que apresenta o jornal junto com o William Bonner. Quanto será que ela ganha? Chuta aqui embaixo, que no próximo vídeo eu falo para vocês.